Tem uma hora aí que... Olha aí, olha aí. Olha o que é aquilo ali. A noite aqui, meu. Olha, a gente falou já na outra live sobre o que seria esse negoção aí. Na verdade, não tinha essa imagem, mas tinha lá no texto da revista, né? E eu até trouxe de novo a citação, enquanto o César vai deixar rolando o Frames, pra vocês verem que isso aí existe na obra do Tolkien. Lá no poema Fast Toccalo, que tá lá no livro As Aventuras do Tom Bombadil, tem um versinho que fala, entre aspas, monstros terríveis há no mar. Então, esse poema, que é canônico, lá vem o cano de novo, mas ele faz parte dos escritos do Tolkien, foi publicado em vida ainda pelo Tolkien, fala que havia realmente monstros terríveis no mar. E lá na parte de etimologias do volume 5, de A História da Terra-média, na entrada para o elemento Locke, ele fala vários termos com esse elemento Locke. Por exemplo, Urolok, que é dragão de fogo, Ramalok, que é dragão alado, e aí ele fala de Lingui Locke, que é dragão, peixe ou serpente marinha. Então, o Tolkien tinha criado até um termo pra esse bicho aí, que seria Lingui Locke, dragão, peixe ou serpente marinha. Inclusive, lá no mapa da série, tem vários... Se vocês olharem a Belé, Gary, que é o grande mar, olhar com atenção, tem umas barbatanas saindo da água. Deve ter sido com base nisso que eles fizeram esse monstro aí. Então, tinha realmente serpentes marinhas na obra do Tolkien. Isso aí está certinho. O que não está certo aí é a Galadra nadando nesse naufrágio. Isso aí, como a gente falou na última live, é a invenção da série também. Isso aí é outro plot que eu também ainda não percebi. Perdidíssima nessa cena. Mas o monstro do mar está ó. Vai ser bichado. Tchau. 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 Tchau.